Olá a você, bem-vinda e bem-vindo mais uma vez ao podcast do Mundo de Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 41, publicado em 19 de outubro de 2023. Eu sou o Urânio Paes, sócio-fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de enneagrama. E o nosso tema de hoje é Construindo Bons Relacionamentos com o Enneagrama. Hoje, estamos gravando isso no quarto trimestre de 2023, sob o tema geral de fim de ano inspirado. Você pode estar assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, muito depois dessa data, mas creio que inspiração faz bem a todos nós, independente do momento em que nos encontramos e da fase do ano, e qual ano também nos encontramos. Então, falemos de relacionamento. Por que relacionamento com enneagrama? Bem, embora o enneagrama seja prioritariamente um sistema voltado ao nosso autodesenvolvimento, psicoespiritual, um sistema muito profundo, ele também precisa nos ajudar na nossa vida cotidiana, nos principais assuntos que temos a viver aqui, neste plano de existência. E claro que trabalho e, principalmente, relações, relacionamentos de todos os tipos, é algo absolutamente fundamental na vida de todo mundo. Então, o Enneagrama pode e deve nos ajudar nisso. Nos relacionamentos, nós, às vezes, geramos conflitos, nós somos muito testados, existem muitas projeções que fazemos, por exemplo, esperando que a outra pessoa supra carências nossas, e achando, às vezes, que a outra pessoa é como um pai ou uma mãe para a gente, a gente projeta o nosso pai, a nossa mãe nessa pessoa, sobretudo nas relações íntimas, mas também nas relações a gente tem o que se chama de efeito espelho. Efeito espelho é eu me vejo na outra pessoa, mas não sei o que eu estou falando de mim, enquanto eu falo sobre a outra pessoa. Nessas relações a gente tem também sempre o risco e a tendência de julgamento, a tendência de falta de amor, falta de compreensão, assim como é nos relacionamentos que nós treinamos a capacidade de amar. E amor é o que nós somos num nível de essência. O Enneagrama ensina que nós temos uma conexão original com a essência, por exemplo, de amor, e sobretudo de amor, e que perdemos contato com isso quando desenvolvemos a nossa personalidade. Precisamos desenvolver a personalidade para estarmos aqui no nosso mundo, neste mundo. Mas também temos a oportunidade e, para alguns de nós, quase que a obrigação de fazermos o retorno de volta para casa, de volta para a essência, reconectar a nossa alma, trabalhar para vivermos não só na dimensão animal e na dimensão humana, mas também numa dimensão transpessoal. Esse é o convite do Enneagrama. Mas antes, a gente precisa se preocupar em não fazer o bypass espiritual e trabalhar temas, por exemplo, como os relacionamentos. E os relacionamentos são tanto maravilhosos quanto difíceis. Vale muito a pena a gente entender os nove tipos, para saber como se relacionar com eles, para saber quais são as expectativas de cada um nos relacionamentos, saber também o que a gente faz que irrita essas outras pessoas, saber como a gente pode fazer a nossa parte para ajudar o outro na relação e no processo de crescimento e desenvolvimento do outro. como apoiar o outro, como compreender, como aceitar, como ter também uma capacidade de colocar o outro na nossa frente. Dizem que amor é essa capacidade de o outro vir antes. Eu não falo aqui disso no sentido egóico, como, por exemplo, os noves, as pessoas do tipo 2, às vezes subtipos específicos, como, por exemplo, o set social, fazem. Então, isso é a tendência egóica de pôr o outro na frente. Mas o que eu me refiro aqui não é isso. É a capacidade de amarmos a outra pessoa, e não só nas relações íntimas, a gente poder valorizar o outro, querer ajudar, colocar o outro na frente de nós de uma maneira não egoísta e de uma maneira humilde também, não esperando nada em troca. É o serviço ao outro de maneira desinteressada. E as relações são as arenas da vida em que podemos e devemos praticar isso. Antes de entrar aqui nos nove tipos do Enneagrama, nos relacionamentos, eu quero falar um pouquinho de um modelinho básico de como se dão as relações e como elas se desenvolvem e evoluem. Então, primeiro, em toda e qualquer relação interpessoal, pode ser profissional ou pessoal, e numa relação que é normal, o que eu vou falar agora é esperado, quase sempre a relação começa com uma fase muito positiva em que a gente vê as coisas boas das pessoas, sobretudo. E a gente tem quase que um ponto cego para ver as coisas ruins. Veja, muitas vezes a gente olha uma pessoa que não conhece e vê as coisas ruins. E aí a questão é, não entra numa relação com essa pessoa. Quando entra, é porque a gente está vendo coisas boas. A não ser que a gente seja forçado, por exemplo, numa equipe de trabalho. Às vezes não rola. Mas, em geral, via de regra, na grande maioria das vezes, quando começa uma relação, a gente vê muito o lado bom das pessoas. Isso é bacana, isso ajuda a estabelecer a relação, é uma fase de satisfação interior, mas é também uma fase de ilusão. Uma fase em que a gente não está vendo necessariamente o quadro inteiro, não está vendo necessariamente a realidade daquela pessoa. Quantas e quantas vezes as pessoas se entregam numa relação e só depois conhecem quem, de fato, são aquelas pessoas com quem estamos nos relacionando. Então, no início, tem essa fase que parece uma lua de mel. Parece uma coisa ingênua de ver só o bom. E claro que, muitas vezes, a gente está vendo o bom de verdade, que aquela pessoa de verdade tem. mas não é o todo sobre aquela pessoa. Aliás, não existe uma pessoa 100% do bem ou 100% do mal. A gente precisa aprender a ver o bem e o mal dentro de nós, de cada um de nós. Parando de classificar como se as pessoas fossem só boas ou só ruins. Entendendo que os nossos olhos distorcem isso. Isso é maturidade, pelo que se fala, nos melhores ambientes de trabalho interior. Aí, depois dessa primeira fase, acontecem momentos em que as pessoas pisam no nosso calo. Fazem, inadvertidamente, em geral, algo que nos irrita. Pega naquele nosso calcanhar de Aquiles. E, ao fazer isso, já que estamos vindo de uma lua de mel, no início nós não falamos nada. Nós simplesmente deixamos passar na crença de que isso vai se resolver, de que não vai mais acontecer. E aí, por não falarmos, a pessoa repete aquilo. A segunda vez, a gente já sente algo pior. E terceira, quarta, quinta, sexta, aí já foi. Esses irritadores viram conflito. conflito. E conflito que pode ser aberto, explícito, ou um conflito velado, que a pessoa entra em algo de afastamento ou de agressão passiva. E, depois do conflito, fica um clima ruim. Mas, veja, que é necessário na evolução dessas relações. Veja que essa é a segunda etapa, que é mais evoluída do que a primeira. Ela é, necessariamente, mais desagradável do que a primeira. Mas ela é uma evolução. Os conflitos significam que a relação está indo adiante, como tem que ser. E no Enneagrama, um dia aqui no podcast a gente vai falar da lei do três, começa tudo de um jeito e aí vai para o oposto desse jeito. É a força ativa e a força passiva. Ou a tese e a antítese. Só no final vem a síntese. Isso é um pouquinho do que quer dizer a lei do três. Tudo ocorre nessa ordem, nessa sequência. E um dos erros das pessoas é, quando está tudo bem, tentar ir para o meio sem passar para o oposto. Isso é um bypass, gente. Não façam isso. Então, depois dos conflitos, pode ser que a relação termine, pode ser que as pessoas continuem no conflito indefinidamente. por exemplo, quantos casamentos você conhece ou relações estáveis em que as pessoas se acomodam no conflito e vão até o fim da vida, deixando com que o conflito paute a relação. Então, nunca saem dali, ficam estagnadas, ou ficam sofrendo, ou se separam. mas tem uma opção de consciência aqui, que é a gente conversar mais sobre as nossas emoções, o que o outro faz que realmente nos afeta, ter o trabalho interior de ver a nossa parte, o que eu, de acordo com o meu tipo do Enneagrama e subtipo, estou fazendo que afeta o outro. e o que eu preciso começar a fazer de diferente? Aí entra algo que é a vulnerabilidade. A gente fala um pouquinho mais disso no final do podcast, deste episódio. E só as relações que estão destinadas a serem conscientes conseguem ultrapassar essa fase do conflito e ir para essa terceira força, essa mediação, essa força conciliadora, reconciliadora, entre o A e o B, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos aqui nos reinventar. Então, essa reinvenção das relações é o que vai fazer com que a relação ganhe maturidade. Maturidade de não cair nem na ingenuidade, nem naquele conflito armado permanente ou na Guerra Fria. E a maturidade vai fazer a gente ver a pessoa no bom e no difícil dela. E eu mesmo no bom e no difícil. E vou me dedicar a fazer um pouquinho aquilo que falamos no episódio anterior, no episódio 40, de gestão da nossa reatividade emocional. Para que a gente possa ter uma relação mais inspirada, uma relação mais positiva. E que não é só de ilusão, é uma coisa realista, mas bacana. É uma coisa que nos agrega, que nos torna melhor. Aliás, do ponto de vista psicológico e espiritual, para avaliar se uma relação vale a pena, a gente tem que pensar eu estou me tornando uma pessoa melhor ou não? E eu estou ajudando com que o entorno meu e dessa nossa relação fique melhor ou não? Isso é mais importante quando evoluímos do que a paixão, o desejo, ou a coisa de termos uma coisa só de apego. E aqui, de novo, não estou falando só das relações íntimas. tudo isso serve mais ou menos também para todas as relações de amizade, relações profissionais. Acho que cada um pode pensar como adaptar isso para as principais relações nas suas vidas. E aí, nesse momento, no início dessa terceira etapa dos relacionamentos, que só alguns relacionamentos chegam, a gente consegue reinventar a relação, ser uma relação que vai, no início, passar ainda por uma certa hostilidade, certas dificuldades, ainda um pouco do padrão anterior, mas a gente consegue seguir adiante e reinventar e aprender com essa relação. Mais adiante, pode ser que o ciclo recomece, que a gente entre de novo numa nova lua de mel, depois conflitos novos, enfim, é uma coisa interminável, porque é interminável o nosso trabalho interior. Bem, dito isso como uma introdução ao tema mais geral, vamos entrar aqui na dimensão do Enneagrama, que é para isso que a gente está aqui no nosso podcast, falar do Enneagrama nos diferentes temas da vida. Então, o que acontece com cada um dos nove tipos do Enneagrama nas relações? Vamos falar aqui principalmente de tendências dos tipos nos relacionamentos, tanto positivas quanto negativas. O que acontece com esses nove tipos nos relacionamentos? E o que afeta o outro? O que cada tipo do Enneagrama faz que faz com que as outras pessoas se sintam mal? Então, eu vou falar disso porque no episódio anterior, nós falamos dos gatilhos para nós, o que os outros fazem que nos afetam? Ou saiu o episódio anterior se você não ouviu ainda. E agora, vamos falar disso que é como eu afeto o outro na relação. O que eu preciso saber que eu faço que não ajuda as relações? e às vezes, inclusive, dinamita as relações. E aqui eu vou falar no podcast sobre os nove tipos. Nós temos na CP Online, para os nossos membros da CP Online, na nossa plataforma de conteúdos, materiais que vão muito além do que eu vou falar aqui. Inclusive, a dimensão dos subtipos nos relacionamentos. Aliás, nós temos lá no nosso site, cpngram.com, a opção de um curso pré-gravado que fala das linguagens do amor e o Enneagrama. E não só, na verdade, relacionamentos íntimos, principalmente, mas as relações como um todo. A gente foi muito mais a fundo nesse curso. Se você quiser, depois desse podcast, ir além dele. Bem, então, o que acontece com os oitos do Enneagrama nos relacionamentos? Bem, eles têm uma tendência de, assim, entrar numa relação quando confiam. No início, ainda testando um pouco, mas em algum momento se entregam numa confiança plena. É impressionante como os oitos estão entre os que mais confiam nas relações depois da fase inicial do teste. E isso vem com uma grande dose de ingenuidade. E com aquela coisa do oito achar que a outra pessoa vai ser tão franca quanto ele, oito. Ou ela, oito. Achando que se a outra pessoa não fala é porque está tudo bem. E se a pessoa fala, ótimo, porque agora eu sei o que está acontecendo. E aí o oito fica brigando com a outra pessoa até que essa outra pessoa seja totalmente transparente e autêntica. E às vezes essa autenticidade do oito é excessiva. fazendo com que o outro se sinta ferido. Às vezes pelo conteúdo que o oito fala, mas em geral pela forma como o oito fala. Que é sentida pelo outro como agressiva. Importante entender que na maior parte das vezes não é a intenção do oito. E que o oito não vê o impacto que tem sobre a outra pessoa. Então precisa alertá-lo. É só falar para o oito. Basicamente sem papas nas línguas. Isso é o que o oito em geral espera de você nesse padrão de comunicação. E na relação para o oito é extremamente importante a lealdade. Esse é um valor fundamental do oito na relação. E se o oito está brigando com você pode ser que você se sinta muito mal, mas ele quer você bem e ele quer que você vá adiante porque ele está brigando. É difícil do outro entender o que eu vou falar agora, mas a briga para o oito é quase um chamamento de amizade. É algo que ele busca o melhor para a pessoa e para a relação enquanto ele está brigando. É mais problemático quando o oito para de brigar e começa a ignorar a pessoa. Isso é um estágio pior do que o da briga. e a forma como os oitos afetam as outras pessoas é, como eu disse, na forma de falar, no que é dito, serem agressivos, serem excessivamente diretos, percebidos como agressivos. Isso é o principal de como o oito afeta a outra pessoa. O oito não percebe também o quanto ele é apenas concreto, prático. e aí se tem que ter uma conversa para passar as emoções a limpo, ouvir, entrar em coisas mais abstratas, às vezes o oito não se engaja muito bem nisso e tenta ser só prático e só fazer algo a respeito das emoções, o que não é a melhor das ideias. Nem sempre o oito é paciente e nem sempre ele se permite entrar nessa fase de dialogar sobre emoções que não são coisas tão objetivas e concretas. Então aí é difícil às vezes superar aquela etapa dos conflitos nas relações. Então os oitos têm que se trabalhar nisso. O nove do Enneagrama tem uma tendência de ir sendo levado na relação. Às vezes até ao iniciar a relação. Ah, tá, a pessoa gosta de mim, está insistindo, eu vou entrar na relação. Ah, essa pessoa quer ser minha amiga ou esse grupo está me chamando, eu vou indo, vou entrando, vou aos poucos pertencendo, é gostoso, me sentir incluído como nove. Então é ser levado que é o principal problema, que é uma das grandes tendências do nove nas relações. Aí outra tendência é se colocar a serviço do outro e fazer o tempo inteiro pelo outro. Isso é muito assim, de se entregar e se dedicar às outras pessoas. Embora às vezes os noves possam ter esse perfil um pouco mais alheio, de não parecer que estão totalmente lá, mas o outro pediu, ele faz. E ele vê que tem uma necessidade, ele está sempre disponível, nem sempre sendo proativo ao oferecer ajuda ou a falar a algo, mas sempre estando lá. E tem quase que um magnetismo das pessoas irem buscar o nove, porque se sentem tranquilas, com calma, elas se sentem melhor em geral quando se aproximam fisicamente dos noves ou quando conversam com os noves um pouco mais. E uma última tendência dos noves aqui nos relacionamentos é a fusão, fusão, que é eu viro o outro um pouco mais. Aí acontece demais no subtipo sexual do nove, mas em alguma dimensão acontece um pouco com todos os noves. É a coisa de eu estou com você, eu me anulo e passo a ser um pouco você. Eu me transformo em você, porque o nove tem a energia que sai dele e entra no outro. E isso faz com que a relação pareça não ter problemas, parece que está tudo sempre bem, o nove não reclama, ele se super identifica com o outro e com a agenda, as prioridades do outro. E aí vai indo, 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 como se tudo estivesse bem, até um dia, em geral, anos ou décadas depois, o nove estoura, explode e fala fui. Isso acontece nas relações com os noves. Eles vão aguentando, 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 acumulando e aí caem fora. Antes disso, porém, nas relações eles viram passivo-agressivos. Eles passam a ser teimosos, por exemplo, e aí que o conflito sai deles em conta gota, sabe? E como que o nove afeta o outro? O nove afeta o outro com essa agressão passiva que é difícil de dar nome e é difícil que os outros ao redor vejam que é agressão. Às vezes, o nove sai como santinho da história e o outro como vilão. Então, cuidado, se você conversa com noves que fazem trabalho interior e assumem o seu ego, eles falam assim, nunca ache que nós somos só bonzinhos. Então, o nove tem essa raiva por dentro, mas que sai indiretamente, de maneira até não muito consciente em geral. Para ele, nove. Ou ela, nove. e como o nove afeta mais os outros, além disso? Ele afeta numa coisa de não se valorizar na relação. Às vezes, dá a sensação que não tem um mais um, que tem um mais meio na relação e que o nove não tem essa coisa de comparecer totalmente como ele ou ela na relação. Ter essa coisa de eu estou aqui tão acordado quanto você e tão importante quanto você. Eu me valorizo na relação, eu dou minhas opiniões, eu falo, eu brigo, eu discordo, eu me valorizo, tanto quanto valorizo você. E aí, uma relação parece ter mais equilíbrio, mais, assim, mesmo nível, que é algo importante para o sucesso nos relacionamentos. Tipo um. O tipo um pode ser muito crítico nas relações, pode afetar o outro com essa criticidade, com também uma coisa de exigência, de julgamento do outro, falando ou não sobre esse julgamento, de uma coisa mais restrita, de como a relação tem que ser padrão na relação, e isso afeta os outros, obviamente. agora, outras tendências que o um tem, além dessa, tem a ver com rigidez dele próprio na relação, de ele não se permitir, não se entregar totalmente, principalmente quando a coisa está ficando deliciosa na relação. É como se tivesse esse gatilho que se aciona no um, que vem do mecanismo de defesa da formação reativa, que a gente explicou lá no início do podcast, e que faz com que o opa, não se entregue totalmente quando está tudo sensacional. Ele não relaxa, não se permite tanto. E aí, essa contração é um padrão que pode acontecer nos relacionamentos, em determinados momentos, situações, de maior prazer, de maior lazer, enfim, pode acontecer dele ficar um pouco rígido. E os uns se beneficiam muito ao estarem perto de pessoas um pouco mais soltas, assim, e de imitá-las, né? Isso é muito bom pra quem é tipo um. E outra tendência do tipo um nos relacionamentos é essa história de que eu preciso sempre que tudo funcione de uma determinada maneira. Eu tenho meus protocolos nos relacionamentos, muitas vezes não anunciados. Ou eu acho que eu anunciei, mas o outro não entendeu direito, ou o outro não acha que é uma coisa tão rígida quanto é pro um. E aí vem a decepção do tipo um. Vem aquela irritabilidade, a ira, né? Em relação a isso. E que fica remoendo. Então, aí é uma última coisa que eu quero falar dos uns nos relacionamentos, que é essa raiva contida remoída, né? Que não sai. E parece que sempre que fala algo, que faz algo diferente, não vai embora totalmente, fica ainda algo por dentro. E é isso que os uns têm que lutar contra. Não de uma forma que vão se controlar mais, mas sim algo que eles vão soltar tudo que estão sentindo, mesmo colocar a raiva pra fora, e às vezes não diretamente pro outro, mas pra um terapeuta, pra um amigo, né? Mas tem que colocar tudo pra fora, respeitando a emoção da raiva, e aí trabalhar uma coisa de um relaxamento, um amor maior pela outra pessoa, né? Por aí. Agora, o dois nos relacionamentos. Bem, primeiro dizer que pro dois, mais do que pra qualquer outro tipo do niagrama, os relacionamentos ocupam o lugar mais central que existe. Pra algumas pessoas do tipo dois, é quase impossível pensar a vida sem os relacionamentos. É como se viver fosse o equivalente a relacionar-se, né? Então, tem essa coisa de olhar o outro e focar nas relações. Com uma intenção um pouco inconsciente de que eu não posso ter apenas uma boa relação. Eu tenho que me tornar especial para aquela outra pessoa com quem eu tenho uma relação. Pode ser de amizade também. Eu tenho que ser não só especial, eu tenho que ser o mais especial. Ter isso na relação. Então, por conta desse orgulho e dessa tendência, que vem, na verdade, de uma necessidade de receber amor, é algo assim, se eu fizer isso, me tornar especial da pessoa, ela vai também me atender, ser super especial para mim quando eu precisar sem que eu precise pedir. Porque aí tem o orgulho, né? Como paixão do tipo dois. Então, com isso, o dois cria uma dependência, uma codependência. Assim, eu torno o outro dependente de mim, mas, na verdade, eu sou totalmente dependente da dependência do outro em relação a mim. Não deixo o outro caminhar totalmente com as próprias pernas e não dou liberdade tanto para o outro quanto para mim mesmo nessa relação. E a relação fica muito pesada para o outro. É como se tivesse um excesso de expectativas que o outro tem que atender e o outro teria que valorizar a relação tanto quanto dois valorizem. E pode ser uma sobrecarga para o outro que não é dois, que não vai focar tanto a relação e não quer ter tanta expectativa assim. E aí a necessidade do dois de aprovação, de reconhecimento, que o outro goste dele. E assim, não basta que o outro goste ponto. O outro tem que gostar todo dia e falar frequentemente sobre isso e ter uma disponibilidade de estar sempre comunicando, sempre demonstrando amor. E algumas pessoas simplesmente não funcionam assim. E aí vem essa coisa da reatividade do dois e sobretudo de como o dois afeta o outro. Então, uma maneira é, ele pode se tornar excessivo, intrusivo ou ter uma expectativa muito elevada que sobrecarregue ao outro. Mas pode ter também um excesso emocional que o outro sente que pode parecer algo até agressivo no final. porque é como se virasse uma prisão de emoções, emoções e emoções o tempo todo. Outra coisa é que o dois inconscientemente e aqui se você for dois tenta respirar, relaxar ao me ouvir falar disso porque não é tão fácil mas eu vou falar para uma oportunidade de crescimento é como se o dois tivesse um mecanismo de punição do outro e de cobrança e de fazer com que o outro se sentisse culpado. Então tem essa tendência sim e de uma maneira que o outro pode sentir como manipuladora ou é dando o que se recebe. É algo assim olha eu fiz na data tal no horário tal eu fiz isso para você e sempre fiz isso também vem data e hora dessas coisas todas de extrema dedicação do dois vem um ressentimento e aí vem a cobrança vem a conta isso acontece nas relações com a pessoa do tipo dois é algo difícil de lidar e claro que o dois impacta a outra pessoa positivamente nos relacionamentos como poucos com a dedicação com a positividade com colocar o outro na frente então longe de mim falar que só tem coisa ruim mas é que o Enneagrama serve no meu ponto de vista muito mais para a gente ver as coisas que a gente precisa desenvolver superar nossa abordagem na CP não é de ficar passando a mão no cabelo das pessoas de cada tipo é para quem quer se trabalhar olhar para o que precisa mudar vamos ao três o três nas relações tem uma tendência de perder o foco nas relações ou seja vou lá trabalhar fazer minhas coisas e vou relegando a relação um pouco mais para segundo para terceiro lugar plano e as relações acabam sendo um pouco funcionais às vezes para o tipo três aquilo assim quem é que vai me ajudar a chegar no sucesso que eu busco então utilitárias às vezes isso é triste é difícil do três reconhecer isso mas as outras pessoas sentem e isso afeta demais as outras pessoas e nas relações o três tem uma tendência muito forte de precisar de reconhecimento de aprovação principalmente pelo que ele faz e aí às vezes ele se dedica muito no fazer para a relação não necessariamente ao conversar com a pessoa estar presente mas por exemplo eu vou trabalhar muito por vocês aqui de casa ou eu vou pensar algo para os amigos pensar o tempo inteiro e me dedicar a isso mas eu não estou tão fisicamente presente e no fundo o três é um tipo emocional e portanto é relacional ele adora em geral as relações mas tem dificuldade de colocar foco nelas em geral quando o três ouve essas coisas que eu estou falando ele se compromete a mudar porque não é a vontade dele não estar nas relações e se afastar e vamos lembrar que o três é profundamente emocional embora não demonstre ele tenta afastar as emoções apesar delas serem muito intensas para ele e mesmo afastando elas voltam com toda a frequência possível e isso nas relações leva um potencial de trazer uma coisa boa intensa de emoções positivas presentes no relacionamento e a forma como o três pode afetar as outras pessoas é de elas sentirem que ele não dá atenção que não tem presença que falta algo falta mais o cuidado paciente na relação tem que ter um pouquinho mais do ser na relação e não só do fazer isso é difícil para o três incorporar e o que o três tem que fazer nos relacionamentos é estar ser e estar e aí tem que descobrir o que isso significa porque essas palavras para o três são misteriosas quatro nas relações outro dia uma pessoa do tipo quatro que estava num painel de um curso com a Bi a Bi perguntou assim qual é a sua tendência nos relacionamentos e essa quatro que é muito inteligente se observa faz trabalho interior respondeu assim minha meu desafio nos relacionamentos é lembrar que tem uma outra pessoa ali por quê? porque o quatro é um pouco ensimesmado é um pouco autorreferente e ele vai ver o que ele sente o que ele precisa o que ele está sentindo e ele esquece que tem o outro ali e que ele pode se dedicar mais ao outro fazer mais pelo outro e não só por ele e isso tem a ver com a evolução do tipo quatro e essa é uma tendência outra tendência é o drama focar mais o que está ruim o que falta e aí vem uma tendência para alguns quatros que a gente chama do puxa e empurra eu trago você para perto eu quero tanto você quero o seu contato sua presença e aí na hora que você está perto eu começo a ver defeito vejo mais o que está faltando em você do que o que está presente e aí eu te empurro eu te afasto de mim mas quando você está lá longe eu vejo de novo algo talvez seja o que eu queira e sinta a falta aí eu te puxo empurro puxo que é desesperador para o outro que não entende nada que está acontecendo e que se sente muito inseguro na relação e muito triste e o quatro tem que se preocupar com o sentimento do outro o dois vê muito sentimento do outro e pouco o seu próprio o quatro vê muito próprio sentimento e não necessariamente o sentimento do outro e aí a maneira como o quatro afeta as pessoas fica clara nisso que eu falei mas eu quero acrescentar que o quatro tem muita emoção e nem todo mundo sabe lidar com isso agora quer ajudar um quatro numa relação ouça tudo que ele sente até o fim compreenda e valide as emoções e aí fale olha ao mesmo tempo eu preciso de outra coisa aqui e eu também sinto tal coisa e eu acho que você pode se esforçar do outro lado mas só funciona se antes você compreender totalmente o quatro já o cinco indo aqui para os tipos mentais finalmente o cinco nas relações tem sempre uma dubiedade eu fico ou me afasto eu quero ou não quero eu vou me envolver e me aprofundar na relação ou não porque há muito medo de perder a individualidade perder o espaço se perder na agenda do outro e aí tem uma tendência triste para os cinco ao menos este cinco aqui acha que é triste que é eu preciso estar no controle de o quanto eu vou me envolver quando eu vou me envolver como eu vou me envolver na relação ou seja eu preciso ter a iniciativa de maior aproximação ou menor aproximação tem que estar sob meu controle e aí a pessoa fica um pouco refém de quando o cinco quer quando não quer o quanto ele quer o que é muito ruim para o outro ele afeta demais o outro o outro se sente preso e à mercê do cinco que também às vezes tem esse jogo de puxa e empurra que eu defini com o quatro sobretudo para o cinco sexual que tem demais isso eu te quero mas eu não sei porque não é ideal e te idealizo então nunca está no nível que eu quero enfim isso é um pouco do cinco sexual que já explicamos num podcast lá do passado e o cinco tem uma outra tendência nas relações que eu quero explicar não fácil de entender que ao mesmo tempo que ele se afasta ele quer que o outro não se afaste ele quer que o outro esteja presente prestando atenção nele e quando o outro se afasta ou não presta atenção a dor no cinco é tremenda tremenda e isso é algo que realmente pode passar de maneira imperceptível para outra pessoa que o cinco quer a presença não quer se desconectar e se sente mal com a desconexão então atente a isso aí se você for cinco se você for um seis veja bem o que acontece na relação desconfiança eu vou testando a relação o tempo todo eu não me entrego totalmente até ter total confiança e chega um momento como para os oitos eu comentei que o seis confia plenamente e relaxa naquela relação mas isso demora muito mais do que demora para o oito e também na hora que ele relaxa é como se ele perdesse um pouco do foco na relação como se ele falasse assim agora essa relação não vai me gerar problemas deixa eu olhar para as outras relações que vão me gerar problemas então ele ele perde um pouco o foco o que impacta o outro então o outro se sente impactado tanto por passar por um escrutínio permanente quanto quando o seis confiou em excesso e aí não está tão lá na relação quanto antes outra coisa do seis é a projeção nos relacionamentos né ele ele culpa o outro por algo que ele faz isso quem é seis aqui que ouve o podcast tem compromisso com autodesenvolvimento tem que perceber que acontece por fim falar que a pessoa do tipo seis nos relacionamentos tende a ser muito leal muito fiel mas também esperar isso em troca de um jeito que nem sempre é realista para o perfil do outro né e a lealdade pode ser egóica aqui no nível que o seis espera é como se ele precisasse da lealdade para lidar com o medo dele né e o medo é um problema para o seis a ser superado então a lealdade pode ser excessiva mas claro que ela é um valor importante muito bom nas relações e aí o outro pode se beneficiar disso e por fim não menos importante os queridos tipo sete que nos relacionamentos podem ter uma inconstância podem ter dificuldade de se comprometerem verdadeiramente na hora que está se aprofundando ele olha para o outro lado vê outras relações outras amizades e acaba se perdendo um pouco e não se aprofundando nas relações pode ser que o sete tenha muitos amigos mas nenhum assim muito profundo e há honrosas exceções em relação a isso muitos aliás não só não é uma exceção absoluta de poucos mas a tendência é que o sete conheça todo mundo e não se aprofunde com ninguém isso nas relações pode impactar o outro que espera um pouco mais da relação e também os outros esperam que o sete esteja lá nos momentos bons e ruins na alegria e na tristeza e nem sempre o sete consegue estar lá na tristeza porque evita a dor e o sofrimento então a relação com o sete é aquela descontraída ótima gostosa que me relaxa mas não é necessariamente a pessoa que eu busco para conversar sobre coisas mais profundas da minha vida mais difíceis chorar um pouco mais e de novo há honrosas exceções principalmente os setes num caminho de desenvolvimento tá por fim falar que o sete tem uma tendência nas relações de se sentirem um pouco com medo quando a relação tá ficando muito forte muito profunda e muito quase que exclusiva assim só você né isso é um pouco problemático pro sete porque ele se sente preso ele não quer se sentir limitado quer ter liberdade então é importante na relação pro sete que existe esse espaço de profundidade sem que seja a única coisa que existe sendo que ele pode ter um pouco de liberdade pra viver a vida dele com outras coisas não só os relacionamentos e é isso gente eu queria falar que pra termos boas relações é necessário a vulnerabilidade só pra fechar aqui o podcast a vulnerabilidade é algo da gente falar das nossas dificuldades da gente abrir o jogo falar como a gente tá sentindo entrar em contato com emoções mas não muito fáceis pra nós e essa vulnerabilidade precisa ser precisa vir realmente do fundo do coração e aí quando a gente se torna vulnerável a gente se abre emocionalmente pro outro correndo riscos correndo risco de não saber o que vai vir se eu vou ser acolhido ou atacado quando eu me torno vulnerável mas acreditar no poder do coração aberto que eu faço pra que o outro possa abrir o coração também e às vezes a vulnerabilidade é o que resolve os problemas das relações naquela segunda etapa lá dos conflitos e se quiser saber mais sobre vulnerabilidade uma autora muito boa sobre isso é a Brené Brown tá Brené Brown pode ir atrás dela se você não a conhece porque ela fala muito especificamente desse tema de vulnerabilidade se tornou muito conhecida dentro desse meio então obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundaneagrama e um obrigado ainda mais especial pros membros da CP online nossa plataforma de conteúdos com muitas coisas além das que falamos aqui no podcast se você ainda não é membro vai lá se torne membro você não vai se arrepender tenho certeza pra quem gosta do podcast a CP online é um prato cheio tá e lembrem-se querem ir além nos temas dos relacionamentos vai lá checa o curso que a gente vende no nosso site cpnagram.com na aba em português você vai achar Enneagrama e as linguagens do amor é um curso pré-gravado que portanto tem um valor acessível e que também você pode fazer no seu ritmo e quando você quiser e quem sabe assistindo junto com a outra pessoa com quem você se relaciona não esquece de dar uma boa nota aí pra gente na plataforma de podcast ou no youtube e eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama Tchau Tchau